Salve galerinha, aqui quem fala é o Ed, e aqui é o Joel, hoje a gente vai reagir a um vídeo que acabou de sair do TK Raps, Kakuzu, Trap, Vibe, Naruto, referência 7 minutos, TK Raps, produção, Sidney Scasso, coloca o Sidney no beat, lembrando que o link do vídeo já está na descrição, aproveita para se inscrever, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações, pelo menos ativa, que o Youtube não manda ver, mas ativa, tem que tentar né, o Youtube está muito sacana, pô, vem aí. Oi, eu sou o TK, escute as músicas do canal, no Spotify, e também nas outras plataformas digitais, link na descrição, link na descrição. TK, Raps, é legal. TK e Raps, é legal mesmo, que morram todos, só quero dinheiro, com a sua sentença, vou te matar se tiver recompensa, foi vermelho, meu mato Black, não quero ver se o crime compensa. Não é arrogança, fé no inferno, isso tem importância A paciência não leve a mal, não mata o Hidam porque é imortal Não mexe com a gang, bro, sou o Akatsuki, bro Mexeu com a gente, bro, vai perder a vida, bro E eu só que cujo, tô costurando Hidam de novo Mente de verificar bem rico, lançando futon, raitão e katum Você quer piedade e eu só quero a sua redenção Antes que eu lance um ataque direto, me der agora o seu coração Luz a batida do meu coração Chega o teu rap e sente uma pressão Ensineirão de norte a sul Sou proferante, os batimentos, os corações de Kakuzu Luz a batida do meu coração Chega o teu rap e sente uma pressão Ensineirão de norte a sul Sou proferante, os batimentos, os corações de Kakuzu Eu posso que quero Dinheiro venero Se eu foda que eu tero Corações eu numero Tô costurando, roubando, lutando Na cara do cela, eu tô revitando Bora os corações, já sei que contando Estende a minha vida, esse é o meu plano Game, game de elite Se é pra lançar, eu só lanço o Hit Game, game de elite Se é pra lançar, eu só lanço o Hit Tô na fiada, bando na risca Eu tô no comando Chega em brasa, lança no cartão Eu tô no comando Formado como um zumbi Eu vou matar se for de Churiki Levo o dinheiro desse Shinobi Seu coração hoje pertence a mim Consigo o que quero de qualquer maneira Eu vou viver várias vidas inteiras Liza de elite, vila, cachoeira Não me irrite, eu mato por roubeira Matura assassina em várias lições Esquendo minha vida, roubo corações Eu tô atacando em várias direções Vários elementos e definições Se você levanta o tempo, não importa qual seja Eu vou te alcançar Como o Fintinálogo que corta a pele O setor ou sofrer me costurar Meu corpo se abre e divide por cinco Cada coração porta um elemento Raio, água, o fogo, a terra Entra, completa o suíte no vento Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo Eu tenho sempre Eu sou Zé Chegou do rap em frente e opressão Incineirão de norte a sul Sofre a perante Os batimentos Os corações de Cacuzu Ouça a batida do meu coração Chegou do rap em frente e opressão Incineirão de norte a sul Sofre a perante Os batimentos Os corações de Cacuzu Estou Mas já Te Olha, na bandana ali Riscada TK Hafts Mental Legal, né, velho? Gostou? Ficou muito bom, cara Ficou muito bom Tipo, o beat A música A letra ficou muito boa, né? Eu prefiro mais o TK na agressiva Eu quero ver o Tim Trap Comentando aí embaixo Eu prefiro o TK naquela pegada mais agressiva tá ligado? Tipo um beatzão bem louco mesmo. Essa música vem bem parecida contigo no style trap do M.H., tá ligado? Eu não sou muito fã de trap, tá ligado? Eu não sou muito fã de trap, não gosto. E assim, a música é muito boa. Tem gente que confunde, né? Quando o cara fala que não gosta, diz que a música, acho que o cara tá falando que a música é ruim, não. A gente tá falando de gosto pessoal, velho. Eu gosto bastante, lembro do M.H., tá ligado? Eu prefiro, por exemplo, ele e o Taqueiro naquela vibe mais agressiva deles, bem agressiva mesmo. O Taqueiro também deu uma mudada mais pro trap e tal. Eu acho legal, né? Um beat mais simples e pá. Eu prefiro, tipo, gritada mesmo, uma música gritada, que nem o P.K. fazia mais... Tipo como ele fez na Katsuki, no rap e a Katsuki. É verdade, tem essa referência. Muito louco. Naquele beat, quando ele falou, ridículo, chega pra rupear os cabelos todinho, tá ligado? Eu gosto daquele estilo ali, mas a música é muito boa, como sempre, ela manda muita edição. A parte do refrão ali, Dum-Dum-Dum, lembrou bastante a música do, tipo, Deidara, né? Do... A Mix Master, né? Foi ele que fez, né? Pelo que eu vi, ficou muito boa também. Muito bom, cara. Muito bom. É, cara, é fera, mano. Tipo, uma coisa que eu acho engraçado, eu acompanho ele no Instagram, aí tipo, eu olho pra ele, tipo, nada a ver, tá ligado? Parece que não parece, né? Eu olho pra ele assim e olho e diz, cara, nada a ver. É tipo, é verdade, cara. E aí, realmente. Tenta muito, cara. Tenta muito. É isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Se inscreve mesmo que eu tô de olho em vocês, viu? Senão nós vamos roubar seus corações. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Vai falar merda, né? Não, Deus do céu. Fala, vai tirar o nego, vai decidir.